Fala rapaziada, nós estamos aqui, o cachorro tá coando um monte, eu tentei sair e achar uns animal pra mostrar pra vocês, pra fazer uns vídeos falando sobre eles, até agora não achemos nada rapaziada e o cachorro, não deixa a gente nem gravar, o que resta é ir embora né, vamos embora.